Essa brincadeira inocente vai deixar o seu parceiro ou sua parceira louco de desejo e de amor por você, sem você precisar fazer nada. Olá, meu nome é Polozzi, eu sou especialista em hábitos de sucesso. Eu estou desvendando os segredos da mente pra você sair da média e alcançar o sucesso em todas as áreas da sua vida, conquistando a vida plena que você merece. Mas Polozzi, que brincadeira é essa que vai deixar o meu parceiro, minha parceira louco de amor, louco de desejo por mim? Como é que é esse negócio? Então antes de eu explicar a brincadeira, você precisa entender como é que a nossa mente funciona. A nossa mente, ela não diferencia o real do imaginário. Se você imaginar uma coisa, a sua mente vai achar que aquilo é real e já vai começar a produzir as reações no seu próprio corpo. Vamos lá, vou usar um exemplo pra você entender. Você precisa fazer esse exercício que eu vou fazer com você agora. Tem que fazer, senão você não vai perceber, você não vai entender como é que a nossa mente funciona. Imagina o seguinte, que você tem um limão na sua mão. Pode imaginar assim, faz o movimento como se estivesse segurando um limão. E aí você balança a sua mão e sente o peso do limão. Olha pra cor verde do limão. Pega uma faca com a outra mão agora e serra o limão no meio. Ouve ele sendo serrado. Sente o caldo do limão escorrendo pelas suas mãos. Agora pega uma parte do limão, cheira e chupa o limão. O que você acha? Salivou a boca? Se você fez mesmo e imaginou, a sua boca deve ter salivado. E por que isso acontece? Porque a nossa mente não diferencia o real do imaginário. Então nessa brincadeira, você vai estimular a mente do seu parceiro pra começar a despertar um desejo, o amor. É uma brincadeira bem simples que vai dar uma apimentada no seu relacionamento. A área sexual é muito importante num relacionamento. Por isso que eu tô falando dessa brincadeira pra apimentar. O sexo, ele é responsável, ele é uma das três maiores causas de divórcio no relacionamento. Quando vira rotina, sabe? Aquela coisa monótona. Muitos casos de traição é por conta disso, sabe? Por não ter mais aquele desejo, aquele apetite. E uma simples brincadeira vai dar uma apimentada. E como é que a gente sabe disso? A gente trabalha com milhares de casais. A minha esposa, Andressa Polozzi, também ela é especialista e sempre dá dica pra mulheres pra apimentarem o relacionamento. E a gente recebe vários depoimentos dizendo assim, nossa, meu relacionamento é outro. Casais já com 10, 15 anos de relacionamento, voltando a fazer sexo todos os dias, com paixão, com amor, com tesão. Porque começaram a colocar essas brincadeiras em prática. Então vamos lá pra brincadeira agora. Eu estava assistindo um vídeo do Ítalo Ventura e ele ensinou essa brincadeira, que era voltado pra mulheres, pra fazer com seus parceiros, com namorado, voltado pra conquista. E aí assistindo eu falei, poxa, será que isso funciona pra casal também? E vou testar. Eu comecei a fazer essa brincadeira com minha esposa, Andressa Polozzi. Mandei a mensagem pra ela. Porque, novamente, como eu disse, a função, o objetivo da brincadeira é estimular a mente. Não é dar as coisas prontas. É fazer com que a pessoa crie isso na mente dela. Porque aí ela vai começar a imaginar várias coisas. Se você entrega algo pronto, já tem a imagem ali, ela já entendeu. Mas não, a brincadeira vai estimular, vai ficar legal, o negócio vai ficar interessante. Essa brincadeira vai usar um gatilho mental chamado, e se a gente estivesse? Então você vai mandar uma mensagem por WhatsApp, pro seu parceiro, sua parceira aí, dizendo assim, viu, tá por aí? Aí manda só pra pessoa responder alguma coisa. E aí você manda assim pra ela, topa fazer uma brincadeira? Isso vai deixar ela curiosa. E ela vai responder, tá, topo. E se ela responder, presta atenção, se essa pessoa aí, no seu relacionamento, ela costuma ser grossa, um cavalo, e ela vai responder, ih, que brincar, não tenho tempo pra brincar não. Não deixa isso te abater. Continua. Porque isso aí só é reflexo do relacionamento de vocês, da forma como vocês vinham se relacionando. E se essa pessoa é grossa, e você tá acostumado com isso, esse é um excelente motivo pra você começar a mudar o seu relacionamento, a melhorar o seu relacionamento. Então, se ela respondeu de uma forma grossa, não tenho tempo pra brincar, aí você fala, não, não, vai ser uma brincadeira legal, você vai gostar. E aí, topa brincar? Você vai falar assim, por mensagem, e se a gente estivesse? É o nome da brincadeira. Aí você começa com uma coisa mais light. Você começa um ping-pong, você faz a pergunta, e a pessoa completa. E depois ela manda, e se a gente estivesse? Então, você pode começar assim, Se a gente estivesse numa praia, qual seria? E aí a pessoa responde, e aí você fala, você agora. E aí vem lá, e se a gente estivesse bebendo uma bebida, qual seria? Se a gente estivesse escutando uma música nesse momento, qual seria? E aí vai ter esse ping-pong, e o negócio aí aumentando o desejo. E aí você vai pra uma pergunta assim, e se a gente estivesse sozinho agora? E deixa essa pessoa falar. E ela vai criar na mente dela a situação. E aí que começa a tensão, o desejo, e essa pessoa vai ficar louca pra te ver. Porque ela criou na mente dela. E quando a gente cria algo na mente, é como se fosse real. Ela já começa a ter as reações. Aí você vai ver como vai ficar o negócio, vai avançando na conversa. E se a gente estivesse fazendo isso? E se a gente estivesse fazendo aquilo? E é uma excelente oportunidade pra você dar uma apimentada, sabe? Os casais, eles deixam, às vezes, de dar simplesmente um bom dia por mensagem, mandar um eu te amo no meio da tarde. E se você fizesse essa brincadeira? Como ficaria o negócio? Faz pra testar, então. Quero ver o que vai acontecer. E depois você vem e escreve nos comentários. Qual foi a reação dessa pessoa? O que ela falou pra você? E quando começar a brincadeira, você vai deixando ela evoluir. E pra ficar ainda mais interessante, você decide quando você quer parar. Você pode falar assim, ah, não, não, a gente já avançou demais, vamos parar agora. Vamos parar por aqui mesmo. Nossa, essa pessoa vai ficar louca, ela vai querer continuar falando, ela vai querer continuar fantasiando na mente dela. E aí que o negócio fica bom. Deixa eu saber se você gostou desse vídeo, se eu agreguei valor pra você, pra você melhorar o seu relacionamento cada vez mais. Deixa o like no vídeo. E aproveita e já se inscreve no canal. Clica no botão vermelho aí, inscrever-se. E também ativa o sininho. É muito importante você clicar no sininho, porque toda vez que eu mandar um vídeo novo, ajudando você a evoluir em todas as áreas da sua vida, você vai ser notificado. Então se inscreve aí e ativa o sininho. E aproveitando pra gente finalizar, me segue no Instagram. Vai lá, procura Polozzi Underline Oficial. Eu coloco o meu dia a dia, eu dou mais dicas de relacionamentos pra várias áreas da vida. Você vai ver a minha família, o meu relacionamento, eu saio pra dançar com a minha esposa. E a gente tá sempre compartilhando esses momentos, porque eu acredito sim, que é possível ter uma vida plena, ter sucesso em todas as áreas da vida. Vai lá então e me segue. Polozzi Underline Oficial. E eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo, onde eu vou te ajudar a desvendar os segredos da mente pra que você venha ter uma vida plena. Um forte abraço.